Motocas que tiveram livramento Se tiver cerol, você vai apanhar Tomar o caralho, meu amigo Não, não tem dessa não Não quero tomar dessa não Só que pra eu não te dar uma porrada, entendeu? Porra Tem cara de ideia? Ah, ele quase me matou aqui Com a linha da pipa, minha filha Pelo amor de Deus Porra, ele fica Abusado? O moleque é abusado Caralho, velho Dê, mano Toma no Fá aqui, velho Mano, quase que eu me fico agora, filho Cê é doido, né? Porra Obrigado, meu Deus, pelo livramento, velho Obrigado, papai do céu Obrigado, obrigado demais, meu Deus Pelo livramento Obrigado demais, meu Deus